Movida por sonhos e desafios, construída por pessoas com o mesmo ideal. Assim é a Vale do Rio Doce, uma empresa feita por gente que tem paixão de vencer. A cada novo dia, a cada novo amanhecer. Vale a união, vale o trabalho, vale a batida de cada coração. Vale a ousadia, toda alegria, vale a emoção. Vale acreditar que vale lutar, pra ser mais feliz nesse nosso chão. Vale toda a grandeza, que respeita a natureza. Vale ensinar, vale aprender, vale ter coragem de vencer. Vale o verde, o amarelo, o rosa e o azul. Vale o espírito santo de norte a sul. Vale toda a força, vale olhar pra frente. Vale o futuro, vale estar presente. Vale o verde, o amarelo, vale o azul. Vale todo esse país de norte a sul. Vale toda a cor, toda a raça e toda a fé. Vale ser brasileiro. Companhia Vale do Rio Doce. Vale acreditar no futuro. Vale investir no Espírito Santo.